Sim, mais um domingo aqui com o seu programa Lendo Comentários, Respondendo Perguntas. Vamos ao vídeo Record Time. No Record Time de hoje eu gostaria de indicar um disco de novo. O Record Time é aquele momento que eu indico um disco que eu acho que você deveria conhecer melhor. Por imaginar que talvez você não conheça. Pode ser que você conheça. Pode ser que você fale assim, pô, você vai falar desse disco, desse disco que eu conheço. Mas geralmente são discos que eu considero injustiçados. Ou discos que, enfim, que eu acho que você deveria conhecer e eu dar uma atenção melhor. No caso aqui, é um disco que eu acho realmente um disco, eu não diria injustiçado porque o disco vendeu muito bem. O disco foi muito bem no mundo inteiro. Porém, ele é injustiçado eu acho que pelos fãs do Ozzy. Eu estou falando do álbum do Ozzy e Ozzy no Ultimate Scene. Mano do céu. Primeiro, o Ultimate Scene tem o Jake Lee. Jake Lee é o melhor guitarrista do que já teve no Ozzy. Pois vamos deixar o Randy Rhoads fora dessa disputa. Jake Lee, na minha opinião, na minha opinião, na minha opinião, é o melhor guitarrista que já pôs os pés dentro do círculo do Ozzy e Ozzy. Por quê? Porque sim. É só por causa disso. Se você não concorda comigo, você é surdo. Enfim, tem o Jake Lee nesse álbum. Tendo o Jake Lee nesse álbum, já começa daí. É um álbum que tem um direcionamento às bandas de hair metal. No meio, para o final dos anos 80, elas estavam explodindo. Aquela coisa da MTV, não sei o quê. Então, o que acontece? O glam metal, aquele visual mais com a roupa da sua mãe. Teve uma entre safra. Aquela coisa mais British metal, que era o Judas Priest com o bracelete, caramba. Para essa coisa mais lingerie rasgada. Enfim, você entendeu o que eu estou falando. Esse álbum, os caras foram meio que para essa onda. O visual ficou meio bosta, ficou essa coisa meio glam. Mas o som continua o mesmo, meu amigo. Jake Lee quebrando tudo. Esse álbum é muito bom. Obviamente, tem músicas mais comerciais como Shot in the Dark, que é uma puta música também. Que foi o baixista, inclusive, que compôs essa música. Eu não lembro o nome dele. Enfim, o fato é o seguinte. Esse álbum é espetacular. O trabalho de guitarra é espetacular. Eu acho que é um álbum que, obviamente, se você perguntar para mim, você prefere o Barca da Moon ou o Ultimate? Sim. Eu vou te falar, eu prefiro o Ultimate Bark. Gosto muito dos dois álbuns, cara. Talvez eu goste mais do Barca da Moon, por uma questão mais nostálgica. Mas eu acho dois álbuns espetaculares. E você tem Killer of Giants, com um solo genial. É simplesmente genial o solo dessa música. Você tem... Ultimate Sim. Você tem... Puta, você tem tanta música, cara. Ah, tem uma música que eu não lembro. Bom, enfim. Eu tô pensando em vinil. A última do lado ar. Mano, tem um trabalho de guitarra, é matador. O Jake Lee tá com fogo no rabo, eu diria, nesse disco. Mano, o Jake Lee, pra mim, é uma das minhas maiores influências. Um cara que me influenciou muito no meu jeito de tocar. Então, eu sou meio suspeito pra falar. E esse disco é espetacular. A produção é espetacular. O Ozzy é espetacular. O Jake Lee é espetacular. Randy Castillo, Navaterra. Que Deus não teia. Morreu de câncer. Esse baixista, que eu não lembro o nome, que também é um puta baixista. Enfim. É isso aí, cara. Ultimate Sim do Ozzy. Não subestime esse álbum. Esse álbum é uma obra-prima. Vamos ler perguntas dos queridos tocadores de guitarra. Começamos com o Rudolph Hill. Perigoso esse nome, hein, mano? Silas, faça mais vídeos de pedais Nasty Fuss Podrões para Doom & Stoner. Sim, cara. Farei. Tem alguns vídeos que estão aparecendo aqui que eu já fiz de vários Fuss. Esses Fuss. Eu fiz vários vídeos de Fuss que a todos nos conduz. Canal Grosseiro diz. Ponta que pariu esse pedal com os LEDs nos olhos do capiroto é sinistro. Nem vou dormir a noite de susto. Aceita fazer um rolo? Troca pelo meu Boss Metalzone e volto 10 real. Grande abraço, vídeo top. Não, não aceito fazer rolo. Ele tá falando desse pedal aqui. Do Wendigo. 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 Wuhu. Esse pedal é bem louco. Vai, cara. Falar. Tem espetáculo. Amadona. E vai falar assim. Mas você não é cristão? Eu falei. Sou. Quem me deram o capete estar dentro do pedal? Antes fosse. Steve Romulo diz. Silas, ainda vai ser fabricado o Mudkiller? O Mudkiller sempre faz. Eu fico impressionado. Os caras não acompanham. Mano, o Mudkiller. Ele é fabricado. Ele é fabricado aqui nos Estados Unidos da América. Não existe mais a versão nacional. Faz mais de dois anos. Inclusive tem uma importadora que está importando o Mudkiller para o Brasil. Que é a DigiSound. A DigiSound leva o Mudkiller para o Brasil. Ele já comprou a primeira leva. Esgotou. Está mandando a segunda leva agora. Deve estar meio que para chegar aí. Tá? Sim. O Mudkiller sempre será fabricado. E ele é um sucesso nos Estados Unidos. Graças a Deus. Diogo Caporrino. Caporrino. Aí, Silão. Mas também conta como foi concebido as músicas, o conceito e as inspirações. Queremos tudo. Diogo Caporrino. Ele está falando do vídeo que eu tenho posto aí, um daily vlog do meu álbum novo que eu estou gravando. Que muito provavelmente, não sei se vou estar, está pronto para a minha turnê no Brasil. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver. É um projeto que é um EP que vão ter cinco músicas. E é um projeto meio usado, porque vai ter um vinil. Eu quero que tenha um vinil, né? Que vai ter para cada música uma arte de um artista gráfico diferente. Enfim. É um negócio que eu gostaria que eu estou fazendo com muito carinho. E, enfim, eu estou fazendo um daily vlog e, mano, o que eu posso falar? Inspiração, cara, é uma coisa assim meio que acontece de várias maneiras diferentes. Tipo, quando você vai criar uma música, cara, o que acontece é aquele lance do... Tipo, para mim, pelo menos, é uma coisa que ou vem de um... De um groove de batera. Às vezes eu ouço um groove e aquele groove me inspira a fazer um riff em cima do groove. Ou simplesmente eu estou tocando. Isso acontece bastante. Aliás, fica uma dica aí, né? Quando você pega, sabe quando você acha aquele timbre que te inspira? Esse é o grande lance. Um timbre que você não quer parar de tocar. Aí você fica tocando, tocando, tocando e às vezes só parece uma ideia melódica, um ritmo, um groove, um riff malvadão. E aí nós acabamos virando uma música, né? Então, às vezes, para mim, a música tem que estar muito ligada à parte visual. Como eu sou um grande fã de fantasia, ficção científica, ilustração, quadrinho, etc. É, para mim, a parte visual precisa estar muito, muito ligada. Então, assim, toda vez que eu penso num som, ele precisa me remeter a uma imagem. Ou a imagem precisa me remeter ao som. Algo que complete o visual e o visual complete o som. Porque eu gosto muito de cinema. Então, acho que daí que vem muito de algumas ideias. Space Groove Project diz Cara, muito legal você ter compartilhado essa parte do processo. Muito profissionalismo. Parabéns, Silas e sucesso. Oi, Space Groove Project. Muito obrigado, cara. E eu, cara, posso falar uma coisa? Eu ia por esses daily vlogs aí, eu gravei com o celular, né? Os dois que eu já pus. E eu achei que a galera não ia curtir muito. Mas muita gente tem assistido e eu vou dar uma caprichada aí. Vou começar a fazer um lance mais elaborado. Apesar de que é muito complexo. Porque na maioria das vezes eu tô sozinho, gravando sozinho. Não tem ninguém pra me ajudar. E aí, pra você fazer um daily vlog do lance sozinho, é complicado. Mas eu vou dar o meu melhor aí. Bruno Brás diz Mano! Esperei muito por esse vídeo. Espero que tenha mais. Ele também tá falando do daily vlog, se eu não me engano. Se eu parei sua pergunta agora, eu lembro do que vídeo que era. Mas eu acho que é do daily vlog também. Eu acho que não também. Eu não sei, pra falar a verdade. Bruno Brás, me diga aí ao que você tava se referindo aí, que eu não lembro mais. Mas deixa aí no comentário de hoje, tá? Valeu. Drezão Nalin diz Ansioso pelo disco. Onde vamos comprar? O anterior eu já tenho. Muito obrigado, cara. Você tem um disco físico? Que bacana o improve, né? Cara, muito provavelmente na loja do Reganfire, quando sair, obviamente que eu vou priorizar nas plataformas digitais de streaming, né? Vai estar no Spotify, Deezer, etc. Essas plataformas. YouTube e tudo mais. Mas sim, eu vou ter a versão física. Só que pra ter a versão física, eu quero fazer um bando. Quero fazer um pacote com camiseta. Quero fazer uma coisa bacana. Porque, mano, ouvir música, o cara ouve Spotify, né? Então eu quero fazer um negócio que seja legal, vinil também. Quero fazer. Não sei se eu vou conseguir fazer do jeito que eu quero. Mas eu tô tentando. Bom, meus amigos. Este foi mais um domingo aqui com lindos comentários, respondendo perguntas e indicando discos. Estamos aí. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, deixa um deslike. Simples assim. Agora. Se você acredita que esse programa, tais informações relevantes para a sua vida de guitarrista, considere escrever nele. Mas se você escrever, não se esqueça de apertar o sininho pra você receber as notificações que precisam entrar no ar. Acompanhe aqui nessas redes sociais. É isso aí. Dá uma força pra nós lá no Patreon. Todos os ajudantes da agenda do Patreon. Vários benefícios. Dentre eles, todos os Impulso e o Espão que já foram produzidos aqui no estúdio. Dá um pulo na loja Região Fire. Dá um pulo na loja Elétrica e a Audio, onde você pode comprar esses Impulso e o Espão se você não quiser fazer parte do Patreon. E é isso aí. Eu acho que eu tô nessa. Eu espero que vocês tenham um bom final de qualquer coisa. Porque, sabe né? Eu não sei que dia que você tá assistindo isso. Mas se vídeo entrar no domingo, não se esqueça disso. Beijo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.